Salve galera, tudo beleza? Neil Ryder aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E primeiramente o primeiro vídeo do ano E como não podia deixar de ser diferente O primeiro vídeo do ano vai ser dos Games with Gold aqui Janeiro de 2022 Tem algumas coisinhas aí, como vocês podem ver Algumas coisinhas de outros países, outras regiões Vou listar todos pra vocês com uma de praxe Desejar um feliz ano novo pra vocês Que tudo dê certo pra vocês nesse ano Que inicia, atinge todas as metas Aquele blá 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 de sempre Aquela época de festas E bora aí galera que o ano começou aí Vamos pro vídeo Beleza então galera, pra quem não viu o anúncio Aí estão os Games with Gold de janeiro de 2022 Pra começar bem o ano Com um mês bem ruimzinho Ao meu ver aqui O serviço Games with Gold caiu demais O foco no Xbox Game Pass Tivemos aqui o Nero Voider O A-Ground Radiant Silver Gun E o Space Invaders Infinite Game Só que tem uma pegadinha de novo Esse Space Invaders não tá disponível na live brasileira E como de praxe Xbox BR sempre troca o game Às vezes colocaram um Explosion Man Só que esse aqui é um assunto pra mais pra frente Ele só vai ser disponibilizado na segunda remessa No dia 16 Até lá eu faço um outro vídeo pra vocês Colocar o link Desse jogo aqui Da live americana O foco agora é a primeira quinzena Beleza Aquele apaiandão geral Como se escuta então galera Iniciando aqui na live brasileira mesmo Vou deixar os links pra vocês Temos o Nero Voider Eu não sei porque ele tá pago aqui Eu já resgatei ele no console Ele tá gratuito O joguinho aqui tá na brasileira mesmo Um Twin Stick Shooter Um showmapzinho Não vou jogar Só resgatei E o Radiant Silver Gun né Tá disponível pela Retro né Ele é 30 reais Já tá disponível com Gold Pra vocês pegarem Ambos estão no Brasil mesmo Os links vão tá aí embaixo Com a região específica já né E agora vamos pros jogos de outras regiões né Que vocês gostam de ver Retornamos aqui Temos a Clássico Hydro Thunder né Tá disponível na A live do Olha a live dessa aqui Que eu não lembro Eu acho que essa aqui é Arábia Saudita Ou África do Sul Lembrei aqui agora Tá disponível agora E de novo né Pra quem não pegou Aí uma oportunidade E aqui ó O World of Keflings Você não tá vendo errado não Isso não é uma É uma imagem em espelho É a live da Arábia Saudita Que é Totalmente o contrário Você loga pela conta por aqui Tá tudo em inglês aqui né Mas tem essa pegadinha né É do lado direito da tela É mó estranho ver assim Pra quem não pegou outra vez ainda Podem pegar aí agora Já foi disponível duas vezes ainda Mas tá sendo repetido agora De novo Outra adição que voltou aqui Pra Xbox Live Gold né Como jogo gratuito É o Port Royale 3 Tá disponível na live da Inglaterra Esse jogo aqui Jogo de gerenciamento Ele ficou uns meses gratuito Sumiu Voltou agora E também com MX Unleashed Jogo de Motocross Xbox clássico Também tá disponível na live da Inglaterra Vou deixar o link pra vocês pegarem também O jogo tá bem datado A gente não vai dar pra brincar né Uma audição ainda Esses jogos são bons pra coleção né Pra você colocar na tua biblioteca só né E aqui temos apanhadão nos repetidos do mês né Que repetem sempre aí Sensível World of Soccer Tá disponível na live da Coreia do Sul Esse game Joguinho de futebolzinho E visão isométrica hein Tá 200G do Gamerscore Continuando aqui temos o TheBlob2 Tá disponível na live japonesa esse game Mais um que tá gratuito com gold Vocês podem pegar aí O joguinho pra criançada hein Mais um jogo gratuito Continuando O Metal Slug 3 Tá disponível na live Israel Esse game Israel não atualiza o layout da página Não sei porquê Eu preferi esse layout antigo né Do que aquele novo ali Aqui era bem melhor pra navegar na loja Mudava screenshot aqui por aqui Rápido Sem travamento Sem nada É um baita joguinho Metal Slug Clássico Não pegou Baixinho hein Esse aqui não precisa nem de gold É Tá gratuito pra todos Só lá Na brasileira ele não tá ali Por isso que ele tá na lista Aqui Continuando aqui temos Costume Quest Tá disponível na live japonesa também Muitas das pessoas já resgataram Nesses games né Mas sempre tem alguém Que não resgatou né Por isso que eu sempre repito Mês a mês né Esses jogos aí Pra que todo mundo possa resgatar né Ajudando a galera hein Joguinho de RPG de turno Esse aqui Continuando aqui Temos o Staking Tá disponível na live japonesa também Jogo das matrioscas russas Um adventure hein Até hoje eu não joguei esse jogo também Jogo bem Underground Continuando Temos o Ikaruga Na live da Argentina Esse aqui também Não precisa de live gold pra UNT Tá gratuito Pra todos Esse aqui é um jogo de nave clássico Estreou no Dreamcash Teve o remaster do turno 60 Tá disponível pela reta aí pra vocês pegarem também E voltando aqui também Um jogo que não tava nos últimos meses né O Demol Quem não pegou o Demol né Acho que todo mundo já pegou Mas eu vou tá listando aí Que ele voltou né Ficar gratuito na live japonesa também né Todo mundo já pegou esse game Repetiu na live BR umas 3 vezes Mas fica aí a dica pra quem não pegou ele E pra finalizar a lista aqui Pra quem não pegou o The Consil Episódio 1 The Mad Ones Tá disponível Um jogo gratuito Um jogo da Advento Da Focus Home Interactive Fez o A Plague Tale Innocent Fez o Microsoft Flight Simulator né Também Não sei se foi ela Fez o Microsoft Flight Simulator Vocês foi a Blubber Team Ou foi a Focus Home Mas fica aí a dica pra vocês pegarem É um jogo bem bonito esse aqui Cheguei a instalar o meu game já Primeiro episódio é gratuito né O jogo tá baratinho São 5 episódios Tem direto entre promoção Por 20 reais né Ó 20 reais pra cada episódio Mas sempre entra um pack Pros 4 episódios aqui Recomendo vocês pegarem Esse que tá free né O primeiro Volto na lista de vocês aí galera Beleza Beleza então galera Tá aí o resumo dos games Do Figoto de Janeiro aí Espero que tenha ajudado alguém né Sempre tem alguém que não resgatou né Esses jogos Alguns repetidos Alguns voltando E o intuito é esse Ajudar vocês Informar o que tá Grátis né E é isso aí Eu tô pretendendo fazer umas novidades Aí no canal Trazer um novo quadro aí Uma sequência Eu explano pra vocês aí né Não só tendo Jogos gratuitos Gameplay Alguma live de vez em quando Mas quero fazer um outro quadro Mais fixo aqui no canal Fazer pelo menos um vídeo Semanal ali né Não só notícias Coisas assim Fazer algo mais Que envolve a comunidade né Em breve eu explano aí pra vocês Só tô Terminando de ajustar uns Layouts aí Tô jogando bastante também Quem quiser me adicionar Migamento Tag Tá do lado aí Manda uma mensagem Me segue no Twitter também Que eu sou bem ativo lá E beleza galera Deixa aí embaixo no comentário Se ajudou você em algum Desses jogos Manda pra um amigo Pra ele pegar esses games aí E é isso aí galera Sem mais delongas Fui Gente Fui Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma